E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui, para você que acompanha o canal Clayton Fiusa. E finalmente a entrevista aconteceu, né? Ontem foi ao ar no canal Vai Lá Sabido, a entrevista entre os dois ícones da internet, os dois ícones do humor, os dois ícones da polêmica, a entrevista entre Siqueira Júnior e o Djalma Sabido. O Djalma Sabido começou fazendo aquelas perguntas básicas sobre carreira, como começou, como ficou conhecido como jornalista, e depois entrou para os assuntos mais polêmicos, né? Envolvendo aí os seus algozes, o seu problema na Paraíba, né? Que acabou deslocando o apresentador para Manaus, né? Que recebeu uma proposta boa, cobrindo a oferta do João Gregório, né? Da TV Arapuã, do grupo Arapuã de Comunicação, indo para o Sistema Crítica, ou o Sistema Caldeiraro, né? A Rede Caldeiraro de Comunicação, e estando lá até hoje. Foi uma entrevista bem divertida, uma entrevista bem humorada, e um detalhe, muito bem aceita pelos seguidores do canal Vai Lá Sabido. Aí eu pergunto, onde é que estava aquele povo que fez tanto mimimi antes da entrevista? Não sei. Dizendo que ia se desinscrever do canal, que não estava dando mais certo, e não sei quem, não sei o que, porque não gosta do entrevistado. Pois tá aí. A resposta, 49 mil visualizações até o presente momento, né? Até o término da edição desse vídeo aqui, 49 mil visualizações, olhando os comentários, comentários positivos, todo mundo gostou da entrevista, achou engraçado, elogiando ali o encontro desses dois personagens, nessas duas figuras, né? Mais conhecidas da internet, que é o Djalma Sabido, e o Siqueira Júnior, um detalhe, viu? Ali foi a primeira parte. Se a primeira parte da entrevista, que no final fez ali um questionamento até mesmo sobre o governador do Amazonas, o Wilson Lima, todo mundo gostou, imagine quando for na próxima sexta, o complemento dessa entrevista, envolvendo aí a polêmica entre o Siqueira e a Dona Maria, né? A Dona Maria, todo mundo sabe da história, o canal Cleiton Fius, esse canal que vos fala comentou a respeito, e ainda vai continuar, porque tá acompanhando, tá acompanhando esse processo, qualquer novidade eu vou trazer aqui pra vocês, inscritos do canal. E convidando pra próxima sexta, próxima sexta no canal Vai Lá Sabido, o complemento da entrevista entre o Djalma Sabido e o Siqueira Júnior. E antes de terminar, eu queria agradecer o próprio Djalma, o próprio Djalma Sabido, né? Por ter compartilhado o vídeo anterior na comunidade do canal Vai Lá Sabido, e eu conversei com a pessoa por trás, no bom sentido, viu? Por trás do canal, que é o Dr. Silva, e eu conversando com ele, né? E ele falou uma coisa que foi certa, ele colocou até na aba da comunidade. O Djalma Sabido, ele não é nem esquerda e nem direita. O Djalma Sabido, ele é entretenimento, ele é humor, mas também ele busca a verdade como ela é, né? Vocês veem aí os vídeos de denúncia, sem cerimônia, vai em câmara de vereador, bate de frente com o político, bate de frente com a pessoa que quer realmente prejudicar o povo. Esse aí é o Vai Lá Sabido, né? O Djalma Sabido, não é somente o Narra da Sena, mas é voltando às raízes do Djalma, que vai lá pra denunciar. Por isso que ele tem um quadro no canal dele chamado Sabidos pelo Brasil, né? Ele viajando pelos cantos aí, e inclusive trazendo algumas denúncias. Pois bem, se você gostou aí desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades, aqui no canal Cleiton Fiusa. Deus em Cristo abençoe, um excelente final de semana na presença do Senhor Jesus para todos, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho